E aí gente, mais um dia, eu, linda de Zela, na praia do que? Francoso Vamos dar uma olhada aí Bem da hora aqui, hein? O peitinho tá batendo forte E a água tá super gelada E a água super gelada Mas o tempo queima, tá da hora, da hora, da hora Espero que o meu fogo só que não cai Né? De? Oi? Chegada aqui demorou quanto? Foi menos de ontem, né? Uma hora e pouquinho, então A gente parou no centrinho, provamos as coisinhas, mas o sol se atrasou bastante Mas chegamos agora As ondas tá pegando da hora, eu quero entrar nessas ondas aí, ó Tá da hora mesmo Tá muito louco Os pratos aqui, caro pra caralho Mesmo jeito que tava do outro O cara já vem querendo o que a gente pede, né? Você viu, né? Ele gosta e hoje a gente já pedia comida Então, isso daí Vamos curtir um pouquinho A gente vai na praia aí Ver se a gente consegue gravar algumas coisinhas E aí E aí Obrigado.